Tá de novo se achando toda, mas tô ligado aqui, tá achando de parar pra você Tem CC, tem CC, e nem cabelo tem E a amiga emprestou uma roupa e ela devolveu cheio de CC Tentou lavar, mas ela não parava de feder Teve que jogar fora, e ela mentiu, falou que eu botei ali Eu tava doidão, só peguei e depois me arrependi Essa mina é pão, careca Essa mina é pão, careca O apelido dela é sombrancelha de cabão Eu puxei cabelo e o planta saiu na minha mão Essa mina é pão, careca Essa mina é pão, careca Tchau